Volkswagen Tiguan, a dica de hoje é como você vai fazer a substituição do motorzinho elétrico da portinhola. Primeiro passo após você ter conseguido abrir, que tem um outro vídeo que eu mostro que se quebrar, né, o sistema elétrico, você tem como destravar ele por dentro. Próximo passo, tirar esse parafusinho aqui, ó. Soltou esse parafusinho aqui, você já consegue puxar todo o sistema aqui, ó. Aí vai sair tudo. Opa, vim, tô esquecendo tirar a tampa aqui. Tirar a tampa, aí sim ele sai. Certo? Soltou. Vamos lá, como você já tinha tirado o parafuso daqui, aí o resto ele é só encaixado, ó. Só fazer a remoção e colocar o motorzinho novo, certo? Aí faz o contrário, coloca o motorzinho novo, vai lá, pluga ele e monta outra vez de novo no lugar. Espero que tenha sido útil. Esse chicotinho aqui, ele entra pelo buraco ali, ó. Ó, aquele buraco ali, ele sai aqui dentro. Por aquele outro buraco ali, é conectado aqui, ó. Nossa tomadinha aqui, ó. Tá? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir o vídeo. Toda semana tem vídeo novo aí. Se inscreve aí no canal e quiser entrar no nosso grupo do All App, tá na descrição do vídeo o link aí. Valeu.